Desce, desce essa porra aí, eu falei pra ele que acabou a pote, não acabou não, desce e empurra ele, empurra ele, empurra ele aí pro norte aí, empurra, empurra, empurra a porra do menino pro norte Isso, desce todo mundo agora e mata esse filho da puta Não, você deixou ele subir